Oi galera, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo O vídeo de hoje é com esses dois Feios aqui Eu também tenho banho O Arthur e a Kailane E a gente veio gravar o vídeo uma noite no banheiro Então já vai deixando o like, inscreva no canal Ative o sininho das notificações Siga a gente no Instagram Que vai estar aparecendo na tela O meu é o Antônio Silva Delane 10 O dele é Arturzinho.Oliveira E o da KK é Kailane Guidubli Então segue a gente lá E é isso, a gente vai jantar E depois a gente vai ficar o dia inteirinho no banheiro Que dia? O dia não, a noite inteirinha no banheiro Oi gente, a gente tá jogando Uno Antes de mostrar as suas cartas Oi Tchau Tchau Eu quero pelo outro... Lём da sua pessoa vai ficar com o outro the other! Me dá um dedo! Ui! Aí você tá muito bem! É isso aí... E aí você vem! Vou lá até 5 metros de péss. Eu vou até 50 metros. Eu só vou até 5 metros... Eu quero ser um dedo onde é o outro. Eu quero ser um dedo! Eu quero ir em 30 minutos aqui. Até 5 minutos! E aí... Eu vou torcer o meu dedo... Eu vou comer o meu dedo... E aí! Eu vou comer o meu dedo! Pode ser menino ou menina. Pode ser o... Kailani. Pode ser gordo ou magro. Vai ficar assim, para as duas vezes. Ninguém quer ver as costas. Então trava o vídeo. Ninguém quer ver as costas. Aqui. Mas não tem nada para gravar. Vamos gravar na outra hora. Depois que a gente arrumar as coisas. Gente, agora a gente está comendo cookie. Aqui no banheiro, né? Esse aí é o seu cookie, Kailani? Aqui no banheiro, a gente jogou o joguinho, faz um monte de coisa. Hum, sabe? Tem que nos alcançar. Isso não é só o seu, Kailani. Isso aqui no meio. O mais grande. O mais grandão. O mais misterioso. Gente, eu estou aqui, né? Eles também estão aí. A gente botou um filme de terror aqui, né? Tá vendo? Que dá para enxergar daqui do banheiro. Tô gravando, gente. Me segue do Instagram. Me segue do Instagram. Me segue do Instagram. Igual o Domingo do Tchau. Gente, a gente vai dormir daqui a pouquinho. Porque tá tarde, né? E tipo... Mas amanhã é folga. É que a gente não vai ficar com nada um dia todo, né? É que a gente não vai ficar com nada um dia todo, né? Mas amanhã é um dia. Eu vou botar um filme de terror e a escolha do filme de tudo. Não. 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 Estou aí. Não. O Tony. Esse é melhor. Vamos lá. F Jazza. Põe preto e branco. Põe preto e branco. Põe preto e branco. Põe preto e branco. Mas como o화만 mostra hoje continua o reitismoinho? É esse que eu saiba hoje que é já não saiba mais prolongado hoje. Eu deixei sempre a passage de hoje, pra dar o voto não escra certo. Mas só porque assumé, minha guardanã é Fernanda Lindal, a pintura da chocolate,出来ua. A fioi apa que quer dizer? A przyjem Arcarina já estava temporada já estava gravando. É isso aí. Gente, eu tinha esquecido de finalizar o vídeo Mas é isso, beijos, tchau